Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e está todo mundo morrendo de fome. Realmente agora chegamos em uma situação que o pessoal vai ter que comer barra de lama, vai ter que comer o que tiver disponível, porque tem gente morrendo de fome e o negócio está feio. Vamos ver quem são as pessoas aqui que tem mais capacidade de cozinhar aqui. O Atila já está, o Gemima já está, quem mais é um bom cozinheiro aqui. Tem esse Breno, vai ser o Aroldo aqui, o Aroldo pode ser um bom chefe, cadê ele? O Aroldo eu preciso depois dar emprego para todo mundo. Vamos comer, come aí o que, o que colher, come. Tem uma cama presa aqui, já já vou aumentar a velocidade, deixa eu só, ver se eu consigo resolver esse problema da comida aqui com calma. Os cogumelos aqui já estão para nascer. Estão comendo cogumelo, angofruto. Por que não tem ninguém comendo a barra de lama? Come mesmo, não é vergonha não, sentir fome. Os cogumelos são tudo para nascer. 3.200 calorias do que? Tem um Draco aqui, vai morrer, vai virar comida. O que mais que eu tenho aqui que pode virar comida? Esse Paco aqui também, vai morrer. Essa bolha, essa bolha aqui vai morrer também, ficar vacilando. O que mais? Olha, aqui eu tenho o cogumelo já solto aqui, ó. Só que eu não posso mandar eles ir para cá. Mata esse Paco também. Não, não é hora de acabar a eletricidade. Não, não é hora de acabar a eletricidade. É que esse compactador microbiano, ele precisa de muita energia. Vou pegar o gerador aqui. Vai, minha filha, você está com a carne na mão, é só comer. Pega o cogumelo aí. Olha, os cogumelos vão ficar tudo prontos aqui, ó. Vou ter que cancelar esse ataque aqui. Quase fica desesperado. Eu preciso de energia ali. Vou tirar essa bateria aqui, que eu tinha colocado para fazer. Vou colocar aqui. Cabo. E energia. Aí, meu filho, conserta o lado desse cabo. Bom, aparentemente, pararam de morrer de fome. É, eu já posso tirar a barra de lama. Vamos tirar a barra de lama. Lama frita, lama frita. Cogumelo, beleza. Vamos pegar mais cogumelo aqui. Desenraizar esse aqui. Eu preciso... Eu preciso... Preciso dar emprego para esse povo. Eu estou vacilando, eu não posso fazer isso aqui. Preciso dar emprego para todo mundo. Deixa eu passar mais esse... O Rubi e o Hugo para poder cavar abissalito. Esse Fenix aqui também pode subir. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Está muito errado. O Cibóia... Eles precisam ter um emprego. Para dar emprego para todo mundo, eu já volto. Aí, beleza. Todo mundo empregado. Não posso esquecer de... De colocar o emprego quando chegar mais gente. Vai demorar um pouquinho ainda para vir mais gente para casa. Vamos construir aqui. Beleza, acho que já dá para acelerar o tempo de volta. Bora. O que eu preciso? Olha, a planta do frio. Tem mais umas aqui. Acho que eu acabei de ter uma ideia. Eu acabei de ter uma... Vamos lá. Vamos acessar isso aqui. Rocha sedimentar. Vou acabar para cá. Fazer essa água. Ah, pegaram o cogumelo ali. Beleza. Terminou mais uma pesquisa? Acho que está acabando já as pesquisas. Agora não importa a pesquisa. Está danificando os cabos porque eu misturei tudo agora. No desespero. Vamos acertar isso aqui. Ele construiu logo esse gerador aqui. Enquanto isso eu vou consertando os cabos. Como é que está lá embaixo? Tem o pódio de limo. Quase 30 toneladas. 15 de alga. Está ótimo. Como é que está o oxigênio? Vai arrumando os cabos aí. Já já eu resolvo. Correria. Começou a entrar comida no freezer. Beleza. Acho que já dá para... Já dá para desabilitar essas duas lama aqui. Está faltando cogumelos. Está faltando cogumelos. Não consigo encontrar o porcaria das sementes de cogumelos. Só detonar isso aqui tudo. Beleza. A água já chegou lá. Quero essas plantas do frio aí. Vou desconstruir aqui. E vou desconstruir aqui. E vou desconstruir aqui. Vou desconstruir aqui. Tirar isso daqui. Não vou fazer fertilizante. Vou desconstruir aqui tudo. Oxigênio, né? Vou fechar a cozinha, tá? Deixa eu construir dois bloquinhos aqui, um bloquinho aqui, preciso tirar esse dióxido de carbono que tá atrapalhando aqui a cozinha, vou colocar mais um aqui pra fazer barra de lama até estabilizar esses cogumelos, e vamos tirar aqui o cogumelo e deixar só cogumelo frito, pra melhorar essa produção de caloria. Preciso de baixar mais cogumelo... Opa, temperatura corporal... Oh, saco... Já tá ruim, já ainda... Como é que tá isso aqui? Nossa! Chegaram aqui, né? Posso fazer também, entrar aqui pra pegar essa planta do frio aqui também. Quero você, você... Isso aí vai ser comida! Tô com um pequeno problema de oxigênio... Espera aí... Espera aí... Deixa eu pensar... Preciso produzir oxigênio em massa... Já tem hidrogênio aqui em cima... Vou pegar esse bloco permeável... Vou fazer isso aqui... Isso aqui... Ah... Ah... Escada... Preciso... Esse cloro aí vai descer, vai me atrapalhar, mas eu preciso produzir oxigênio... Vou produzir oxigênio... O oxigênio vai descer quente... Eu achei planta do frio... Vamos colocar aqui os vasos... Vai chegar mais gente já... Ah... Entendi... O desoxigenador aqui que não tá deixando... O dióxido sair... E ali embaixo a pressão também tá alta... Meu cozinheiro não tá conseguindo cozinhar... Beleza... Subiu... 31 mil calorias... Opa... Não vi aqui... Vamos lá... Sangue ruim... Narcoléptico... Você com 5 de agilidade... E mais dois... Que eu já vou descobrir direto no quadro de trabalho que vocês fazem de bom... Aprendiz de mineiro... Aprendiz de mineiro... Mas tem... Não... Vai ficar como office boy... Esse aqui... Arquiteto... Mineiro... Vamos lá... Aí beleza... Os cogumelos começaram a... Opa... Achou mais um cogumelinho ali... Tem que pensar grande... Essa quantidade de duplicantes tem que pensar grande... Pode ir... Acho que eu tenho que passar aqui uma fileira de... Bloco de malha... Olha... O esquema pra você... Escavar... Sem dó... É você contar 4 pra cima... E 2 pra baixo... Que é o que eles vão alcançar... Então aqui eles vão alcançar os 4 pra cima... Então você... Vai de... Pula de... Duas em duas... Isso aqui é pra você fazer... Hardcore mesmo... A... A escavação... Aqui... Os dois aqui você não conta... Você conta mais 4... 1... 2... 3... 4... Aí vão ser 6 no total... E aí você faz de novo... Dioxigênio... Tô conseguindo tirar esse dióxido de carbono daqui da cozinha... Vou botar aqui... Tem que apelar... Não tem problema... Comida não vai apodrecer... Estão comendo igual uns desesperados... Beleza... 17 mil cogumelo frito... Vamos tirar esse aqui... Esse desoxigenador aqui não tá deixando... O dióxido de carbono sair daqui... O cara tá até travando aqui... Vou derreter isso aqui... Isso aqui sai... Beleza... Resolvemos o problema da comida com certeza... Se eu posso falar pra eles parar de comer... Aí tá travada já... Ninguém mais come rango fruto... Só come o rango em conserva... E aqui faz rango em conserva... Oxigênio agora é o problema... Como é que tá as prioridades aqui... Ninguém tá com... Suprir... Vou colocar Suprir aqui pra... O que aconteceu? Tem alguém preso? O oxigênio... O oxigênio poluído sem germe... Aí começou a aparecer germe agora... No meio do limo... Tem tanto duplicante que eles não deixam nem... Nem o ar subir... A produção suficiente de oxigênio... Mas já estou sabendo. Vamos dar uma olhada aqui com as prioridades de novo. Buscar seis de comida. O Átila já está cozinhando. O Gênio está cozinhando. Cadê os outros cozinheiros? O Haroldo está cozinhando. Camille. Josué. Suprir. Está suprindo aqui todo mundo. Beleza. Oxigênio poluído dentro do ambiente de limo sem germe. De tão rápido que eles estão pegando o limo que cai no chão. Estarei atrás dessas plantas do frio aqui. Coisa enterrada aqui no gelo. O oxigênio poluído. O oxigênio poluído. O oxigênio poluído aqui. Entupido de germe. Mas também está bem concentrado. Na hora que é espalhar, esses germes também vão espalhar. O oxigênio poluído. Vamos garantir só. E alguém pegou e pô, termina. Eu não tenho maca. Isso é ruim. É, se eu não fizer maca, vai ficar muito tempo sem fazer nada. Vou tirar isso daqui. Fazer macas. Tem oxigênio aqui. Pronto. Quatro macas. Eu acho que vou usar isso tudo, mas... Tem uma planta do frio aqui. Tem uma planta do frio aqui. Vou dar um conselho, tá? Quando vocês forem... Construir assim. Coisas que você coloca em grande escala. Para construir. Não coloca prioridade alta em tudo de uma vez. Porque normalmente eles tendem a cavar primeiro. Tá vendo? Ele não lá cavar. Eles tendem a cavar primeiro. E aí eles acabam entrando no lugar onde... Provavelmente você não quer que eles entrem. Entendeu? Falando isso, deixa eu até aproveitar e colocar... Aumentar as prioridades de construir aqui de alguns. Tá vendo? Quase ninguém tá com prioridade de construção. E isso aí é um problema. Tô começando a ficar preocupado com oxigênio. Ó, já tenho três plantas do frio aqui. Quatro. Cinco. Oxigênio poluído aqui. Não tem problema. Deixa eu construir um desoxigenador aqui. Um aqui. Eu quero ir buscar essas plantas do frio. Do que eu fiz isso aqui. Vou usar uma camada. De... E aí... Um aqui que... Eu vou usar. Um aqui... De... Cama, né? É isso aí, tem um problema de oxigênio aqui embaixo Fazer ladeiras, quem diria Opa Já desceu o cloro, começou a descer o cloro já Preciso trocar esses blocos aqui, senão esse cloro vai... Preciso que ele desça o mais rápido possível Nós estamos encontrando sementes agora, está funcionando Isso aqui é muito bom descer, escavando assim, com água dentro E aí o limo não solta oxigênio poluído, porque ele está dentro da água Chegou mais 3 Pode ser sangue ruim mesmo Agora também não importa mais muito Mais dois aqui, vamos ver os trabalhos Você gosta de ser office boy? Então vai ser office boy Você também E você vai ser mineiro Pesquisa parada? Sufocando Só pode ser aqui em cima Não? É, não sei quem é que está sufocando Já já vai aparecer o sinal de novo Provavelmente foi dormir se ele estivesse sufocando no lugar onde... Opa, mais uma semente Beleza Ó, isso aqui também pode ser planta do frio Eu estou vendo no ambiente, no bioma frio O objeto enterrado pode ser semente de planta do frio Pra gente vai ser importantíssimo O que eu estou pretendendo fazer E aí Ficassez de comida Com 35.000 calorias Significa que eu estou produzindo Menos comida do que eu estou consumindo E eu ainda não consegui Completar a horta de cogumelo Caramba Vou ter que tomar medidas extremas Vamos derreter esse ambiente de lima Vamos lá Pula dois e conta quatro Um, dois, três, quatro Escada Quero ver se eu não vou achar Semente um, dois Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quero ver se eu não complexo a horta de cogumelo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Pode plantar, meu povo Os odorizadores já estão com areia Beleza Aqui está o carvão Nove toneladas Trinta e sete ciclos Tem que buscar mais planta do frio Pode meter prioridade Essa quantidade de duplicante Pode socar prioridade neles Olha, eu preciso construir mais um armazenador aqui Porque senão eles vão ter que ir muito longe Para armazenar o limo que vai sair daqui Que não vai ser pouco Então vamos pôr um armazenador aqui E completar isso aqui com Bloco permeável Vou ver que já está na reta aqui Isso aqui vai sair também Olha, o cloro está descendo Tudo nove Vou precisar de energia Aqui está livre Eu vou precisar de água Vou falar nisso Acabou a água aqui Olha o vacilo Água Água E energia Vou acelerar aqui Essa bomba Então os desodoros e a dor já estão prontos Para liberar esse oxigênio poluído aqui E atacar esse bicho aqui assim que der Ele quando morre Ele libera oxigênio poluído Ou cloro, tá? Ele não libera só oxigênio poluído não Às vezes ele libera cloro quando morre Não sei porquê Eu preciso Eu sei o que eu vou fazer Eu vou fazer essa bomba logo E tem que subir a água lá É, está dando certo 52 mil calorias 39 duplicante Nenhum morto Ciclo 38 Parece Parece Que eu estou conseguindo estabilizar a base Mas graças a esse ambiente de limo gigante Que veio aqui embaixo Aqui, ó Você viu? O pessoal tem medo do ambiente de limo Mas se não fosse ele Não estaria conseguindo Porque eu não teria limo Para sustentar essa quantidade gigante De cogumelo que eu estou produzindo E eu tenho agora 35 toneladas de limo Isso aí é muito cogumelo Não adianta eu querer tirar a alga do limo Não vai adiantar Vai ser besteira É melhor eu produzir oxigênio com a eletrólise mesmo Pesquisa aqui para fazer Já já vai chegar mais 3 duplicantes Eita, quem está sufocando? Tem alguém aqui O ruim de jogar na velocidade rápida É isso Que você perde os avisos De sufocamento E aí É tarde demais Quando você chega lá Vamos com essas plantas aqui Ó, claro, ela entrou aqui Ó Claro, ela entrou aqui, ó Doideira, né? Escassez de comida Com 50 mil Calorias Chegando aí no ciclo 39 Penúltimo ciclo do episódio Tá dando certo, hein? Eu tô confiante agora Só preciso tirar esse Entendi É o oxigênio, tá? Vou ter que puxar mais um desoxigenador Não, vou arriscar Não, vou arriscar Desconstruir aqui, ó Que eu vou fazer isso aqui Outro d'água Outro d'água Bomba d'água Aqui ele tá ligado em 120, 240, 360 480 Vai dar 600 Não, vai passar Olha que eu vou ligar esse bicho Então, eu preciso começar a construir aqui É, um, dois, três, quatro Ele consegue construir pra cima Dois Aí chegou mais gente Roncador, roncador Falando isso eu não tô prestando atenção Se tá vindo Se tem roncador atrapalhando o sono dos outros São mais três Arquiteto Fica de peão mesmo Arquiteto Precisa prestar muita atenção no roncador aqui Tá, a escada, né? Preciso continuar isso aqui Escada, 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 escada Aqui eles vão conseguir Quatro pra cima E dois pra baixo Então pode ser mais uma escada Posso pôr mais uma escada ainda aqui Eu posso pegar mais um pouco desse carvão ali Passar a linha reta aqui logo Só que eu peguei muito perto Beleza Esse dióxido de carbono precisa descer Tá Complicado E assim ele dá-se Um tanto de grão de trigo que já tem aqui Vou aproveitar e já vou fazer a comida que sair Aqui Aqui ele tá cozinhando Não tem nem cozinhando nada aqui Ó, dá pra fazer nove pão apimentado Eita O cara tá sufocando no banheiro O negócio tá feio Do lado do oxigenador, né? Do desoxigenador É o dióxido de carbono Não tá conseguindo sair daqui Vou começar a produzir logo E eu preciso controlar isso aqui Quando eu quero ligado E quando eu quero desligado Os caras estão sufocando dentro da base Tá caindo comida Quanto eu tenho de alga? Nove toneladas Acabando já as pesquisas Deixa eu dar um playzinho aqui Vamos analisar as coisas Tenho bastante comida O estresse tá baixo 100% sistema imune Meu único problema atual é o oxigênio Eu já vou começar a resolver Só que Eu vou produzir oxigênio Muito oxigênio aqui em cima Só que esse oxigênio Vai ficar preso aqui em cima Eu vou precisar empurrar ele pra baixo Precisa de uma bomba Essa fileira de planta do frio aqui É pra O oxigênio que for sendo produzido Ele já vai sendo resfriado Então eu vou precisar de uma bomba Uma bomba pelo menos Pode ser aqui no meio E com essa quantidade imensa De hidrogênio que eu vou produzir Acabou a água ali Por que que acabou a água ali? Não fiz a bomba? Por que que não tá bombeando? Energia? Nossa Vamos ver aqui os roncadores É, por enquanto só tem dois Morreu o Mucura Vacilou Bom, é isso aí Chegamos ao final de mais uma parte do desafio É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo